Algumas citações curtas no Talmud a respeito de dia e noite. Falando sobre dia e noite, no Pirquê, a Boa Tética dos Pais, capítulo 2, Mishná 15, dizem os nossos sábios, O dia é curto e o trabalho é muito, há muito o que fazer. Então existe o que significa o dia é curto, por exemplo, em certos lugares do mundo, no inverno em particular, os dias, ou seja, quando brilha o sol, eles podem ser muito curtos. Às vezes só raia o sol às oito da manhã e às quatro da tarde já está escuro. Então tem trabalhos, ou trabalhos no campo, que às vezes dependem da luz do dia. Então às vezes se fala que o dia, mas de forma geral, eles não se referiram só aos dias de inverno, mas falando em geral, o dia é curto, a jornada de trabalho, seja de oito horas de trabalho, de labor, durante o dia, o dia é curto e há muito trabalho a ser feito. Então não devemos nem desperdiçar o tempo, muito menos matar o tempo, devemos saber aproveitar o tempo, porque o tempo é precioso, porque o dia é curto e o trabalho é grande, é muito. Isso é uma metáfora para a vida, assim queriam nos ensinar os nossos sábios. O dia é curto, na verdade, e a nossa vida, 120 anos aqui é pouco para a gente realizar tudo o que precisa. E o trabalho é muito, nós temos muito o que fazer, Por isso devemos procurar aproveitar o tempo ao máximo. No tratado Haggigá 12b, dizem os nossos sábios, Todo aquele que fixa horários para o estudo da Torá, particularmente de noite, que a pessoa, às vezes, durante o dia, a pessoa está ocupada, a maioria das pessoas está na jornada de trabalho, etc., e à noite tem mais tempo livre. Então, em particular, quando a pessoa fixa horários, estabelece horários fixos para o estudo da Torá à noite, seja em grupo, na sinagoga ou mesmo em casa, diz que dos céus isso atrai sobre a pessoa como um fio de simpatia, de bondade durante o dia. Aquele que estuda a Torá, de noite, então, durante o dia, o seu semblante irradia e transmite algo mais elevado, aqui na expressão dos nossos sábios, como um fio de bondade está traçado no seu semblante durante o dia, pelo fato dele ter estudado Torá de noite. Por outro lado, afirmam os sábios no tratado Eruvin 65a, A noite foi criada, porque a noite é escuro, etc. A noite foi criada para se dormir, o horário certo, o que deve se aproveitar. Bem, a noite é para o repouso, para o sono, para a pessoa se reestabelecer, se revigorar. Então, assim, diziam os nossos sábios que a noite foi criada para o sono. Por outro lado, dizem os sábios também no tratado Brachot 26b, que cada dia tem a sua missão, a boa ação do dia. Nós sabemos que até nas oferendas que eram trazidas no Beit HaMikdash, os sacrifícios, oferendas diárias, coletivas, em nome do público, de todo o povo, que eram trazidas no templo, Se, eventualmente, a oferenda de segunda-feira, por qualquer motivo, não foi trazida, então, na terça-feira, ela não podia ser compensada. Não podia se dizer, sabe o quê? Vamos trazer em dobro na terça. Não. Existe uma regra que fala, avar e homo, se passou o dia, se passou o dia daquela oferenda, daquela mitzvah, bateu o Corbanó, está anulada, cancelada. Isso, de certa forma, é algo irreversível, irrecuperável, não dá para se compensar, porque no dia seguinte, já cabe a oferenda daquele próprio dia, da terça-feira ou do dia seguinte, ou seja, cada dia tem a sua missão, cada dia tem a sua mitzvah, cada dia tem a sua oferenda, que só pode ser feita naquele dia, cada dia tem a sua peculiaridade, temos aquilo a realizar naquele próprio dia. e se a pessoa perdeu e não fez naquele dia, então isso ficou anulado e cancelado, e às vezes até de forma irrecuperável. Essa também é uma mensagem importante que os sábios nos dão, como nós devemos aproveitar bem cada dia da nossa vida, preenchendo com o conteúdo. o conteúdo. O conteúdo. O conteúdo.